Olá, voltamos com as últimas notícias do governo federal nesta manhã de segunda-feira. O Ministério do Trabalho e Previdência Social, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, lançou nesta segunda-feira o portal do Observatório Nacional da Economia Solidária e do cooperativismo. O repórter João Pedro Neto, do Palácio do Planalto, tem outras informações sobre esse portal. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, é isso mesmo. Esse portal reúne estatísticas, mapas e também o perfil de organizações e empreendimentos de economia solidária no Brasil. Também é possível buscar informações sobre o associativismo popular, sobre cooperativas de agricultura familiar e de catadores de materiais recicláveis por estados, por regiões e também por municípios. O objetivo do portal é dar mais visibilidade justamente à economia solidária no Brasil, conhecer os lugares, as características dos lugares onde está presente e também monitorar as políticas públicas voltadas para esse setor. O portal do Observatório Nacional de Economia Solidária e do Cooperativismo pode ser acessado, então, por qualquer pessoa de forma livre e gratuita. E o usuário pode deixar contribuições, sugestões e também tirar dúvidas através da sessão Fale Conosco. Daniela. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. O Ministério das Relações Exteriores condenou em nota oficial o atentado terrorista cometido ontem no Paquistão. Pelo menos 72 pessoas morreram e 340 ficaram feridas. O governo brasileiro afirma que, além de covarde, a ação foi criminosa, com caráter de ódio e intolerância religiosa, por ter sido realizada em uma área de lazer frequentada por famílias em pleno feriado da Páscoa. A nota transmite as condolências às famílias e reitera solidariedade ao povo e governo paquistaneses em sua luta contra o terrorismo. O governo brasileiro também manifestou condenação ao atentado reivindicado pelos terroristas do Estado Islâmico, ocorrido em um estádio no Iraque na sexta-feira, que deixou mais de 25 mortos e dezenas de feridos. O governo brasileiro rechaça qualquer ato de terrorismo, seja qual for sua motivação, e reafirma sua crença na capacidade do governo e do povo iraquianos em superar os graves desafios de segurança e de conciliação política que aquele país enfrenta. A presidenta Dilma Rousseff se pronunciou pelas redes sociais na tarde deste domingo sobre o agradecimento da cineasta Ana Muilaert, diretora do filme Que Horas Ela Volta, ao prêmio recebido pelo jornal O Globo na última semana. Na ocasião, Muilaert dedicou o troféu à presidenta Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula. Em post no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff se disse muito feliz com o discurso da cineasta Ana Muilaert, que durante o evento creditou aos governos do PT a abertura dos portões das universidades para as camadas mais pobres da população brasileira. Segundo Dilma, 35% dos formandos em 2014 eram os primeiros de suas famílias a ingressarem na educação superior. No post, a presidenta Dilma lembrou que os programas do governo dela e do governo Lula ampliaram o acesso e possibilitaram que filhos de domésticas cursassem um ensino superior. Para a presidenta, de 13 anos para cá, a cara das universidades mudou e hoje está mais plural, colorida, democrática como deve ser. Após 13 meses consecutivos de alta, o indicador expectativa de inflação dos consumidores fechou março com queda de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Os números são do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, divulgados nesta segunda-feira. A inflação mediana prevista pelos consumidores brasileiros para os 12 meses seguintes recuou de 11,4% para 11,1% de fevereiro para março. Os dados divulgados indicam que a desaceleração entre as classes de renda foi disseminada de forma homogênea em março, o que manteve o diferencial dos níveis de inflação previstos em fevereiro. O programa Minha Casa Minha Vida contribui para reduzir o déficit habitacional no país. Entre 2010 e 2014, a redução do número de famílias sem casa própria foi de quase 3% ao ano. Sair do aluguel, morar na casa própria com espaço para a família. A diarista Adriana foi beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu morava numa kitnet com quarto, sala, cozinha e banheiro. Sempre foi assim muito apertado, então durante muito tempo nem dava para fazer a aquisição de imóveis, porque o fato de você morar de aluguel, você não tem como investir em imobiliário, porque você não sabe onde vai ser a próxima casa. Antes, Adriana pagava R$ 450,00 por mesmo aluguel de uma kitnet. Agora, paga cerca de R$ 42,00 mensais em um imóvel próprio. O gostinho de você mexer, de você arrumar, de você organizar é totalmente diferente, porque hoje eu posso dizer Minha Casa. Então, assim, é uma expressão que eu pensei que eu nunca ia conseguir usar a palavra Minha Casa. Entre 2010 e 2014, o programa Minha Casa Minha Vida foi decisivo para redução anual média de 2,8% do déficit habitacional brasileiro. Isso é, a quantidade de pessoas sem moradia adequada. Segundo a Caixa Econômica Federal, a maioria das casas do programa são destinadas ao segmento que representa mais de 90% do déficit habitacional do país e não tem acesso à moradia digna com financiamentos convencionais. Entre 2009 e 2015, o Minha Casa Minha Vida contratou 4,2 milhões de imóveis. Desse total, 2,5 milhões já foram entregues. São R$ 270 bilhões de reais investidos. Para a construção civil, o programa significa 13% da força de trabalho do país e 10% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Dá para você sonhar. Eu já consigo fazer planos ao longo prazo. Eu sei que nos primeiros meses não dá para você fazer tanto investimento porque você ainda tem que sanar algumas dívidas em relação à mudança. Mas eu consigo imaginar num futuro próximo um investimento, de até conseguir comprar um carrinho, guardar um dinheiro, coisas que antes era impossível. E para financiar a casa própria vão ser investidos mais de 7 bilhões de reais em crédito imobiliário. Esses recursos serão destinados para trabalhadores com conta vinculada ao FGTS, com juros menores do que os praticados no mercado. O valor a ser financiado varia de 70% a 85% do bem, dependendo do sistema de amortização contratado. O dinheiro também pode ser usado para a compra de terrenos. Essas foram as últimas notícias do Governo Federal nesta manhã. Nós ficamos por aqui, voltamos às 3 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br, facebook.com.br, tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Governo Federal.